Olha o que que nós temos aqui, é isso que você quer, é isso que você quer, vai lá, vai lá, vai lá, eita, daqui, dá pra mãe, gente vamos ter um papo de sinceridade aqui, seguinte, eu vi um comentário e eu apaguei esse comentário, na verdade não apaguei, eu bloqueei a pessoa, então o comentário automaticamente ele apaga, ele some, aí vocês vão falar, mas por que que você bloqueou? O que que tinha no comentário? A pessoa falou assim, você fazendo tratamento com a celulite, você fica nos obrigando a não nos aceitar, e tinha mais um monte de abobrinha e no final ela me ofendeu, eu não gostei e eu bloqueei, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, tá uma moda agora de postar foto da celulite, que não tem celulite, da estria, que não tem estria, da barriga, que nem é tão grande assim, com o texto, ai eu me aceito! Então gente, pra finalizar eu queria falar pra vocês que se cuidar não tem nada a ver com não se aceitar, então eu não sou obrigada a aceitar minha celulite, e nem por isso eu tô criando um padrão, e vocês não vão me ver postando foto toda posuda, com textão, falando sobre alta aceitação, é mais fácil eu postar a foto de eu fazendo tratamento da celulite, que pra mim isso é minha realidade. É só tu voltar umas fotinhos atrás, que tu vai ver que tá cheio de facetune, então gente, não se dane com essas falsas aceitações, esses textões, textões da moda, né gente? Por quê? Porque dá like... Gente, para tudo que eu esqueci de dar um recado pra vocês, hoje, gente, é o batizado do Bois de Nina Rodrigues, lá do Maranhão, e eles vão, estão preparando, eles vão não, eles estão preparando a minha assim, ó, a minha vestimenta maravilhosa pro São João da Taia. Eu tô aqui trabalhando do nada, ele pula em cima do meu colo, como se ele fosse muito pequenininho, gente, que isso meu filho, ele pula em cima de mim aqui.